Por que será que toda vez que eu te vejo eu fico sem ação? Será que esse sentimento já virou paixão? Será? E será? Eu não sei explicar Se eu fico um segundo sem você eu já sinto saudades Esse teu jeito de me olhar me deixa com vontade De amar você, de amar você Ah, como eu queria estar contigo Só pra ver o sol nascer Na praia eu e você apaixonados Sob a luz da lua e nas estrelas E deixar acontecer Fazer valer Sentir o seu calor Fazendo amor Fazendo amor Ah, como eu queria estar contigo Só pra ver o sol nascer Na praia eu e você apaixonados Sob a luz da luz Sob a luz da lua e nas estrelas E deixar acontecer E deixar acontecer Fazer valer Sob a luz da lua e nascer Sob a luz da lua e nascer Sob a luz da lua e nascer Sob o mas ABC Sob a luz da lua e nascer Então a luz da lua e nascer Como a luz da lua e nascer Falando daughters